Eu quero dar uma dica para a Tássia Nunes, que ela está dizendo assim, eu tenho prótese direita e vou precisar fazer à esquerda, sendo que estou com esporão e faceíte plantar e artrose no joelho. Qual a melhor indicação? Eu quero chamar a atenção do seguinte, quem está tendo sintomas que tiveram o diagnóstico de faceíte plantar e tem artrose no quadril, é muito importante avaliar a coluna, especialmente entre a vértebra L5 e a vértebra S1, porque nesse nível, às vezes, tem algum comprometimento da raiz nervosa que sai lá e que causa dor na sola do pé, e que às vezes a pessoa recebe o diagnóstico faceíte plantar, que não cura nunca, mas que muitas vezes pode ser um diagnóstico equivocado e ser um problema de uma raiz radicular da coluna L5 e S1. Deixa eu fazer uma pergunta que, geralmente, as mulheres, principalmente, têm muita vergonha, a gente tem vergonha mesmo de fazer ela. A Andréia perguntou, sexo e prótese de quadril? Estou com 15 dias e esse assunto sempre é mito para mim. Eu não sou para ela, mas geralmente eu recebo perguntas de várias biônicas, porque elas têm vergonha de perguntar para o médico, quando é que é possível, como é que é. Então, vou aproveitar aqui, sem vergonha nenhuma, e perguntar para o doutor. Sexo e prótese de quadril? Eu tenho uma... Pensando... Eu sei que a mulher enfrenta esses questionamentos e que, como a maioria dos ortopedistas da área do quadril são homens, ela se sente muito constrangida de trazer esse assunto à tona numa consulta. E, pensando nisso, eu fiz um videozinho explicando sobre diversas posições de atividade sexual, tanto para o homem quanto para a mulher, onde algumas posições podem ter mais riscos do que outras. Quando eu publiquei esse video, teve uma paciente minha que me mandou uma mensagem no WhatsApp assim, Doutor Guzmão, muito obrigado por ter colocado o Kama Sutra dos Bionicos. Muito bom! Tem que compartilhar esse video, porque, realmente, a gente tem muita dúvida e vergonha de perguntar, que é uma beleza. É, basicamente, o que que nesse video demonstra, assim, toda vez que o quadril estiver mais abertinho que a coxa, falando, quando a gente usa termos médicos, assim, às vezes, para o paciente pode não ficar tão claro. Então, a gente chama perna é do joelho para baixo e coxa é do joelho para cima. Então, toda vez que a coxa estiver mais afastada, a gente tem mais proteção contra a luxação da prótese. Isso protege a prótese contra luxações. Então, a abertura da perna, ela não é um problema tão grande. Agora, toda vez que a gente tem uma flexão muito grande do tronco com a coxa, a gente pode aumentar um pouco o risco de luxação. Isso, estou falando, assim, depois que já passou toda a cicatrização, depois que já passou toda a reabilitação, tá? Depois eu venho para o momento mais inicial. Então, nesse videozinho, que foi um trabalho feito na Alemanha, na Suíça, eles analisaram várias posições e eles fazem as recomendações quais são mais seguras e menos seguras. Então, vou dar um exemplo, um exemplo claro, assim, bem prático. Então, digamos que tem uma posição que o homem está deitado e a mulher está por cima. Se a mulher se curvar muito em relação ao homem, isso pode aumentar um pouquinho o risco de luxação. Se a mulher fica com o tronco mais ereto, reduz o risco. Então, em várias situações vai ter esse jogo de posições do tronco e da coxa. Então, por exemplo, se a mulher vai começar a ter relação sexual após a prótese, no início, a mulher estando por cima e com o tronco mais ereto, vai ser mais seguro. Outra posição também de início de relacionamento sexual após a prótese. A mulher estando numa posição de 4, ela vai proteger mais desde que ela não dobre tanto o tronco em direção à cama. Para baixo, né? É, não dobrar tanto para baixo, ela também vai estar mais protegida. Isso no início. A tendência é que depois que tiver a musculatura bem fortalecida, toda a cicatrização ao redor do implante bem feita, a pessoa não precise mais pensar tanto em relação a qual é a posição que ela vai fazer e se torna algo mais automático. E daí vem muito também aquela pergunta, isso é sempre bom levar um ponto em consideração, que é o seguinte, nem todas as próteses, nem todos os motivos da cirurgia, oferecem o mesmo risco de luxação. Então, por exemplo, assim, uma pessoa que fez a prótese por causa de uma fratura, ela tem um risco de luxação maior de quem fez uma prótese por artrose. Uma pessoa que fez a prótese por osteonecrose em estágios mais iniciais, no início da sua recuperação, tem um risco maior de luxação do que quem fez uma prótese por necrose num grau mais tardio. Isso nos primeiros três meses após a cirurgia. Após os três meses da cirurgia, se a pessoa fez uma boa reabilitação, um fortalecimento bem adequado da musculatura, esses riscos tendem a todos ficarem igualados. Então, o grande segredo do bom funcionamento tanto do quadril natural quanto um quadril artificial é a pessoa ter bom fortalecimento da musculatura, glútea, aí a gente fala do glúteo médio em primeiro lugar, glúteo mínimo em segundo lugar e glúteo máximo em terceiro. Depois vem a musculatura tensor da face à lata e depois o quadríceps. Nessa ordem de importância ao fortalecimento da musculatura. Então, seguindo um bom fortalecimento, eu diria o seguinte, um grande investimento que a pessoa possa fazer em relação ao seu tratamento todo da prótese do quadril, ela investir tempo e energia num bom fortalecimento muscular, que isso aí ajuda a prevenir muito problema. E eu acho que até protege, né, o aumento da musculatura, a musculatura estando forte, você aumenta ali até o impacto, né, aumenta a durabilidade. Eu sempre falo para as pessoas, falo, gente, fortalecimento muscular é vida, né, porque tem muita gente que não gosta de fazer. Tinha muitas senhorinhas mesmo no grupo que falavam assim, ah, mas isso aí que você está fazendo vai desgastar a prótese, né? Aí eu falo para elas, não, mas é importante você fortalecer sua musculatura, né? A pessoa tem que tirar esse mito, né? É, tem que tirar esse mito. E a prótese, ela é feita para a pessoa ter uma vida plena, tá? O objetivo é a pessoa ter uma vida plena. Eu gosto de comparar algumas vezes a prótese com a ponte pêncil. Sabe aquela ponte raiada que tem, por exemplo, em São Paulo? E nós temos aquela ponte pêncil que tem vários cabos em Santa Catarina, por exemplo. Então, a ponte que tem aqueles cabos, ela se permite ter uma construção mais leve e pilares mais leves porque aqueles cabos dividem a força através de toda a estrutura. Comparando com o quadril, esses cabos são a nossa musculatura. Se a nossa musculatura está forte, vai passar menos força na prótese porque parte da força reativa ao caminhar, ao fazer atividade, vai passar pela musculatura. Isso protege o implante. Viu, gente? Anota aí. Fortalecimento muscular. Já deixa anotadinho aí. O doutor Guzmão falou, hein? O mestre do quadril falou. Então, já deixa anotadinho aí. Deixa eu ver mais perguntas. O Fábio Nico falou, já assistiu o vídeo do Kama Sutra. KKKK está falando aqui. Ele até fez uma pergunta aqui em cima. Ele falou dor no tensor da fáscia lata quando se está dormindo. É normal no pós-operatório ter uma semana de ATQ com acesso anterior por artrose? É normal. O tensor da fáscia lata ele é um músculo que ele sofre durante a cirurgia no acesso anterior. Ele sofre mais porque tem um afastador na hora da gente fazer a cirurgia da parte do fêmur que ele se apoia justamente em cima desse músculo e às vezes ele machuca um pouco o músculo afastador. Então, é super normal incomodar o tensor da fáscia lata no acesso anterior. Tenho ATQ. Tenho ATQ. E depois da minha gravidez estou no limite da dor. Operar é a solução? Tenho DDQ? É displasia do desenvolvimento do quadril. Ah, é porque ficou bem aqui nas coronas da fralene. Isso. E depois da minha gravidez estou no limite da dor. Operar é a solução? É. Então, assim, a indicação cirúrgica, né, em primeiro ponto, ela se leva em consideração, assim, a dor do paciente. Então, a pessoa estar no limite da dor já é um ponto de indicação cirúrgica. E o outro ponto é a análise dos exames de imagem e o exame físico para ver se existe algo algo não cirúrgico que poderia ser feito. Se as opções não cirúrgicas para melhorar o quadril da pessoa se esgotaram e nos exames de imagem a gente vê que ela não tem mais uma quantidade de cartilagem viável, em geral, a prótese quadril é a melhor alternativa. Deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas aqui. Doutor, você não pode falar mal de prótese, mas pode falar bem. Cross-linked. Acho ser esse o nome da prótese. Essa é boa? Forte abraço. O cross-linked... Cross-linked. O cross-linked, ele não é uma marca de implante, ele é um tipo de tratamento que se dá na parte plástica da prótese. Então, antigamente, se usava simplesmente o polietileno simples e, de vários anos para cá, começou a se fazer tratamentos que podem ser por irradiação, por derretimento, de diversas formas para aumentar o cruzamento das fibras desse polietileno e daí o nome cross-linked, fazer uma ligação cruzada entre essas fibras. Isso aumenta a durabilidade do polietileno. Então, hoje em dia, praticamente todos os polietilenos das próteses importadas, eles são do tipo cross-linked. Então, eu diria o seguinte, que hoje em dia é inaceitável utilizar um polietileno que não seja cross-linkado. Então, praticamente todas as qualidades têm isso. Doutor Davi, aos 30 ainda é cedo para suplementar cálcio, tendo em vista a maior propensão à osteoporose que as mulheres têm, já suplemento vitamina D? É, boa pergunta, mas, assim, o suplemento de cálcio isolado, ele está cada vez mais proscrito, tá? Porque o cálcio isolado, ele tem a tendência de, a partir de certo momento, aumentar seu depósito, não no osso, porém, nas artérias, especialmente as artérias coronárias, aumentando o risco de infarto, inclusive. Tem vários trabalhos mostrando isso. Então, assim, eu posso dizer que, praticamente, é bem difícil, a maior parte das pessoas não necessita de suplementação de cálcio. Então, a osteoporose não é um problema de falta de cálcio. Ela pode ser um problema de falta de capacidade absortiva e de retenção do cálcio no osso. Então, a coisa mais importante é a pessoa... Para evitar a osteoporose, o mais importante é a pessoa ter bons níveis de vitamina D, que pode ser com exposição solar ou com suplemento, ter uma dieta com níveis adequados proteicos e atividades de resistência muscular e atividades com um certo grau de impacto, como, por exemplo, uma caminhada. Aí a pessoa, assim, poxa, mas aí eu vou fazer impacto e vai gastar mais meu quadril. Mas a resistência muscular, exercícios do tipo funcional, exercícios do tipo de própria musculação, eles aumentam a densidade óssea. Falando em exercício ainda, doutor, existe algum exercício que a gente não possa fazer na academia? Tem alguns que são mais arriscados e dentre eles, na academia, eu diria que na maior parte das academias, o leg press é um exercício que é mais arriscado. É muito mais preferível realizar o agachamento ou livre, ou com TRX, ou com kettlebell, mas de forma do agachamento normal, do que em um aparelho que simula o agachamento, que seria o leg press. É muito mais seguro esse tipo de exercício. Mesmo aquele horizontal? Mesmo aquele horizontal? É, o problema do leg press, e aí eu disse assim, na maior parte das academias, é que muitas vezes o leg press, a pessoa tem que se encolher para começar o exercício conforme é o aparelho. Se a academia tem o aparelho que permite você entrar na máquina com as pernas mais estendidas, esticadas, e depois fazer a regulagem, costuma ser mais tranquilo e mais seguro. Tanto o horizontal quanto o 45 graus. Mas em ambos os aparelhos é importante tentar limitar a flexão do quadril a menos de 90 graus por mais motivos de segurança. Não que não possa descer mais que isso, mas mais por motivos de segurança. E lembrando que fazer com os pés um pouquinho mais virados para fora, não tanto paralelos, um pouquinho mais virados para fora, tem a tendência de proteger mais o quadril também. Então, o pezinho seria para fora. E o joelho também? É, o joelho e o pé é um pouquinho mais virados para fora. Não precisa ser totalmente aberto na base de sumô, que é dito na academia, mas ele um pouquinho mais para fora, que vai levar o joelho um pouquinho mais para fora também, é mais seguro. Doutor, fazemos a cirurgia para ter qualidade de vida. Então, por que após somos considerados PCD? Nós somos considerados PCD? Aí, aqui eu vou dar uma opinião, assim, digamos assim, que pode não ser tão popular em algumas pessoas ou não, e eu nunca emiti muito essa opinião, assim, né? Mas, a regra de definir se uma pessoa é PCD ou não, ela tem uma parte médica e tem uma parte jurídica. Do ponto de vista jurídico, eu não sei informar se, para qualquer tipo de atividade, quem tem prótese seria considerado PCD. A gente faz a cirurgia de prótese como cirurgião para deixar a pessoa normal. Então, eu diria o seguinte, eu não considero uma pessoa que tem prótese quadril, uma pessoa deficiente. Mas, eu acho que essa pessoa merece ter benefícios extras em função de ter a prótese. Então, uma coisa é, eu acho que a pessoa não é deficiente, mas se a legislação tiver a humanidade de dar benefícios maiores para essas pessoas, eu sou totalmente favorável. Mas, eu não acho que ela é uma deficiente. Então, assim, digamos que uma pessoa trabalha num escritório e ela tem prótese, ela não vai ter nenhuma performance negativa em relação às outras pessoas que trabalham no escritório. Agora, uma pessoa que tem prótese fazer carregamento de saca de arroz para carregar um navio ou para carregar um caminhão, aí eu não acho que é adequado. Porque isso vai dar um impacto negativo na vida da pessoa num prazo maior. Do ponto de vista jurídico, eu, há horas que eu estou querendo achar um advogado que possa, em conjunto, a gente poder definir mais isso, né? Mas eu não conheço ninguém e nunca tive essa oportunidade de saber alguém que poderia a gente poder esclarecer essas definições. Por exemplo, existe uma legislação que alguns códigos internacionais de doenças, que é o CID, que daria benefício para a pessoa comprar um carro com várias isenções de impostos e o CID de artrose do quadril está incluso na lei. Então, assim, não tem discussão, está lá na lei. Só que tem cidades que a pessoa faz essa tentativa de isenção e não é permitido por causa dos peritos e outras cidades que é concedido. Por exemplo, em Porto Alegre a pessoa não vai conseguir essa isenção, mas em São Leopoldo, que é uma cidade que fica aqui a 20, 30 quilômetros de Porto Alegre, ela consegue. Então, tem essa margem de interpretação que varia de uma cidade para outra. E eu acho que isso deveria ser encarado de um trabalho para outro, se a pessoa seria considerada PCD ou não. Mas aí é muito mais algo burocrático jurídico do que médico. Já houve até briga lá no grupo por causa disso. Algumas pessoas falam a gente é PCD e a outra fala não, mas a gente não é. Eu falei, gente, a gente tem que achar um advogado porque a gente precisa saber. É, uma coisa que... Para a gente chegar a ser confusão. É, uma coisa é uma coisa muito mais jurídica do que médico, né? Porque, assim, vamos lembrar que se uma pessoa que tem a prótese quadril, se ela retirar a vaga de um concurso de uma pessoa que não tem a perna, talvez não seja algo tão justo, né? Então, é um assunto delicado onde sempre tem os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que tem gente se aposentando porque tem tendinite. que é um exagero também, entendeu? Então, acho que tem que pesar o nível de consciência de cada um com o próximo e tem que também ter uma análise jurídica aí. Eu sou a favor de... Se tem uma lei que oferece um benefício, eu sou a favor que a pessoa utilize essa lei para ter esse benefício, sem sombra de dúvida. Mas aí eu não entendo da parte jurídica. A gente precisaria de um advogado para ajudar. Sobre a lesão do nervo fibular após a cirurgia. Sobre a lesão do nervo fibular após a cirurgia. Lesão faz três anos. Essa é a Débora. Você falou que o pessoal do grupo do Pé Caído está assistindo a live. É, então, assim, existem algumas situações onde tem um risco maior de lesão de parte do nervo ciático. Então, assim, o nervo fibular ele é uma subdivisão do nervo ciático que é a parte mais sensível do nervo ciático e do nervo fibular. Então, em situações que tem que se alongar a perna do paciente e ele não tinha esse comprimento prévio antes, é uma situação onde tem mais risco. Por exemplo, se a pessoa tinha uma doença de infância que aquela perna ficou mais curta, aí vai fazer a prótese para corrigir e faz um alongamento especialmente acima de 3 centímetros aumenta o risco de ter alguma lesão no nervo. Ou, se teve algum problema no afastamento durante a cirurgia, isso também pode ter afetado o nervo. Lesões, depois de tanto tempo assim, 3 anos, elas têm uma grande dificuldade de voltar à força do pé. ou também pessoas com sequelas de fraturas, às vezes no acidente tem uma lesão do nervo e também pode ter uma dificuldade de retornar. Então, se a lesão não teve uma melhora depois de um período de um ano, é difícil que ocorra essa melhora. Existem cirurgias que se chamam transferências tendinosas, onde muda a posição de um tendão do pé para que a pessoa consiga puxar a ponta do pé para cima e não tropece no pé ao caminhar. Então, a lesão do nervo fibular, que é a parte do nervo ciático, tem relação com tentativa de alongamento da perna acima do tolerável pelo nervo. Lesões, às vezes, prévias e pode ter ocorrido alguma lesão durante a cirurgia por afastamento. A Pauli Gomes perguntou, fiz a tequia esquerda e fiquei com a perna com 4 centímetros maior, com isso sinto dores na coluna, isso é ruim? Isso é ruim, 4 centímetros é muito, tá? Então, assim, esse é um dos problemas que às vezes pode ter ocorrido por problemas de falta de planejamento, tá? e problemas relacionados a implantes que não têm uma correlação do instrumental de teste e a prótese final. Por exemplo, o cirurgião testou o teste da prótese número 4, aí ele abre o implante número 4, só que aquele teste não estava correspondendo exatamente ao tamanho da prótese e o teste entrou no fêmur até a posição adequada. Só que quando o cirurgião vai botar a prótese, aí a prótese não entra toda. Aí o cirurgião tem duas escolhas, ele tenta bater com mais força no implante para entrar dentro do fêmur correndo risco de fratura ou deixa a perna mais longa. Mas essa razão está ligada muito ao planejamento da cirurgia e a qualidade do implante no quesito do instrumental do implante e a correspondência ao implante final. Então, assim, acho que 4 centímetros é muita coisa. Se a pessoa tem artrose do outro lado e possa ser feita uma correção do outro lado, pode ser uma alternativa e outra alternativa possa ser corrigir fazendo uma outra cirurgia mesmo. Então, vai depender do quanto realmente que tem esse alongamento. Então, medir isso através de uma escanometria computadorizada para ver o real diferença e não só no exame físico, mas a real diferença óssea e ver se tem alguma alternativa para dar uma qualidade de vida melhor para a paciente aí também. Doutor, como o senhor falou sobre o problema na coluna L4 e S1 que sente dor no pé, qual exame posso fazer para saber? Aí a ressonância nuclear magnética da coluna lombar e às vezes pode ser necessário fazer uma eletroneuromiografia que é um examezinho que vê a condução nervosa. Deixa eu ver mais perguntas. Gente, mais perguntas. É normal tendo esta lesão sentir durmência na perna? Essa lesão do nervo ela costuma dar dormência na perna especialmente da face externa da perna. Eu já fiz três cirurgias no quadril direito e três anos e a dor na brilha continua me impedindo de muitas coisas inclusive entrar no carro. É a Lica que mandou. Aí pode ser duas situações. Pode ser que o implante acetabular esteja tendo um atrito anormal com o tendão do músculo iliopsos. Essa é uma alternativa especialmente se a pessoa tem um tamanho menorzinho ou se foi uma sequela de displasia até se ela puder nos dizer se foi uma sequela de displasia. E a outra alternativa pode ser que o implante acetabular esteja não esteja completamente fixo. Qual a diferença considerada normal após a colocação de prótese? A diferença entre uma perna e outra? Sim. Existe? O ideal é a gente tentar deixar as pernas exatamente do mesmo tamanho. Mas eu posso dizer o seguinte que na população geral quando a gente pega pessoas que não tem problema no quadril e a gente mede a gente chega a achar diferenças de uma perna para outra de um centímetro e meio. Então usualmente diferenças pequenas abaixo de um centímetro costumam não ser diferenças tão significativas especialmente diferenças de cinco milímetros. claro que aqui a gente tem que levar em consideração a altura da pessoa. Então se a pessoa tem um centímetro de diferença entre uma perna e outra mas ela tem um metro e oitenta isso não é nada para a pessoa. Se a pessoa tem um metro e cinquenta e tem um centímetro de diferença de uma perna para outra isso representa mais. Eu diria que cinco milímetros é super aceitável. Vou fazer a última pergunta para o doutor porque a gente já ficou muito tempo aqui depois a gente faz lá a live com o grupo Meu Quadril e a gente continua respondendo as perguntas vou fazer a pergunta aqui da Biazinha o meu caso é de luxação congênita de quadril com acetábulo raso coloquei a prótese em fase 23 dias a minha recuperação pode ser mais demorada? Ela pode ser mais demorada e isso é importante também eu considero o médico avisar o paciente pacientes com sequelas da infância displasia de quadril que é o caso dela legpertis calvé que é uma doença que ocorre de 4 a 8 anos de idade e epifisiólise que é uma doença que acontece na pré-adolescência essas três doenças a tendência é que a recuperação seja um pouco mais lenta porque nesses três exemplos existe a tendência da perna ser um pouco mais curta desde sempre então a pessoa sempre teve a perna mais curta aí a gente vai alongar a perna a um comprimento que ela nunca teve do contrário quem teve o osteonecrose ou quem teve o desgaste a perna tinha o comprimento normal e ela diminuiu o seu comprimento por causa da doença então essa diferença pode fazer com que a pessoa que tratou através de prótese uma doença da infância possa ter uma recuperação um pouquinho mais lenta mas depois de seis meses a tendência está igual uma pessoa que teve atroise então doutor quero agradecer mais uma vez pela presença obrigado também pelo convite estou lisonjeada estou muito feliz obrigado aí por ceder esse tempo para nós aqui da família renascimento espero que possamos aí ter mais encontros porque a hora passa muito rápido mas foi um prazer enorme de verdade estou mais fã ainda admiro demais seu trabalho e eu só tenho que agradecer Deus abençoe a sua vida que você continue aí levando informações mais informações para as pessoas e que Deus abençoe grandemente a sua vida e a sua família obrigado Su olha eu quero te dizer que o trabalho que está fazendo é sensacional e tu pode contar comigo tem portas abertas para a gente fazer conteúdos que ajudem as pessoas cada vez mais isso também é uma missão minha de poder levar informações de qualidade para o maior número de pessoas possíveis porque tem pessoas que nunca vão ter condições de ter acesso a tanta informação assim que não fosse através da internet então a gente essa doação do nosso tempo para poder levar essas informações a maior maior número de pessoas eu acho que deve deveria ser uma missão dos médicos em si todos os médicos deveriam levar mais informações porque toda vez que uma pessoa tem um conhecimento a mais do que outra e o fato dela expor esse conhecimento para o mundo pode ajudar a melhorar a vida de uma outra pessoa isso também faz parte da missão do médico então é um trabalho sensacional que você está fazendo e pode contar comigo para o que precisar muito obrigada doutor um abraço e uma noite maravilhosa e abençoada para você um grande abraço um grande abração para os biônicos que participaram de um grande abraço Obrigado.